Livro Tributo a Você Mãe, de Hibiscos Amarelo, poema número 60 Mãe, a sua vida nós temos celebrado O amor, abnegação e determinação que um dia em você habitaram tem-nos sustentado Em nossos corações há inevitabilidade de sinceramente e sempre a você agradecer Exemplar para nós a sua existência Descanse em paz